Se você tem dor abdominal, diarreia, cansaço fácil, perda de peso, estes podem ser sintomas da doença de Crohn. Você sabe o que é? A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal que causa uma inflamação crônica no trato gastrointestinal. Ela pode dar desde a boca até o ânus, causando vários sintomas ao paciente. Normalmente, ela surge através de vários fatores. Não sabemos ainda qual é a etiologia da doença, mas sabe-se que o paciente, para ter doença de Crohn, ele precisa ter um fator genético. Então, ele é geneticamente predisposto a essa doença e somada a essa predisposição genética, tem outros fatores ambientais. Entre eles, o que a gente chama muita atenção é o uso de antibióticos na primeira infância, principalmente nos três primeiros anos. A hiperhigienização das crianças, a gente tem que deixar as crianças brincarem. Tabagismo é um fator de risco. O uso de algumas medicações ao longo da vida também é. Hoje, a gente ressalta aqui no Brasil a alimentação muito industrializada como um fator de risco e importante para os nossos pacientes. Os principais sintomas da doença de Crohn vão depender de onde a doença está acometendo. Então, se o Crohn está acometendo mais a parte gástrica, ele vai manifestar com dor de estômago, perda ponderal. Quando acomete o intestino fino e o intestino grosso, os sinais e sintomas clássicos da doença de Crohn são diarreia, dor abdominal, anemia. Alguns pacientes podem ter manifestação fora do intestino. O grande problema da doença de Crohn é que ele inflama não só a primeira parte do intestino, ele inflama infiltrando as camadas intestinais. Então, tem alguns pacientes que podem apresentar complicação da doença, como formação de coleção abscessos dentro da barriga ou então de um tipo de furúnculo na região perto do ânus e que não melhora com o tratamento convencional. Então, a gente acaba alertando os pacientes que apresentam esses sintomas por úlculo, dor abdominal que não melhora, perda ponderal, a procurar um especialista para ele ser diagnosticado com maior rapidez. Uma outra coisa importante, quando a gente fala sobre sinais e sintomas da doença de Crohn, alguns pacientes podem ter sintomas fora do intestino. Normalmente, ele pode apresentar dores nas articulações das mãos, dos punhos, cotovelos, joelhos, além de lesões na boca, então, aftas que frequentemente acomete o paciente, ele tem que chamar a atenção, alteração ocular, são sintomas fora do intestino. Então, o paciente, ele sempre deve procurar o seu médico para ser melhor avaliado. Quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, a gente fala tanto da doença de Crohn, quanto da retocolite ulcerativa. Qual a diferença entre as duas? Então, como eu havia explicado, a doença de Crohn, ela pode acometer todo o trato gastrointestinal. A retocolite, normalmente, ela só acomete o cólon. O cólon é, quando a gente faz a colonoscopia, é o intestino grosso do paciente. Os sinais e sintomas, eles são parecidos, mas, normalmente, a retocolite, ela vem com uma diarreia com sangue, tá? Então, o paciente com retocolite, quais são os sintomas principais? Então, dor abdominal, diarreia com sangue, perda de peso, dores articulares, entre outros. O tratamento da doença de Crohn, ele vai depender da sintomatologia do paciente e da gravidade da sua doença. Normalmente, a gente fala, o paciente, o tratamento, infelizmente, ele é para sempre, como se fosse um tratamento de uma diabetes, de uma pressão alta, e que ele vai precisar de fazer o uso dessa medicação continuamente. É muito importante que o paciente entenda que ele faz parte desse tratamento. Então, a adesão ao tratamento é muito importante para o sucesso. Hoje, quando a gente vai tratar tanto a doença de Crohn quanto a retocolite, o nosso objetivo do tratamento é melhorar a qualidade de vida desse paciente, melhorando os seus sintomas. porém, se ele trata adequadamente essa doença, isso vai impactar no futuro, evitando as complicações da doença de Crohn, como, por exemplo, a formação de fístula, abscessos abdominais, e na região da perianal. Para evitar uma possibilidade de cirurgia, então, o tratamento em si, medicamentoso da doença de Crohn, ele varia desde o tratamento que a gente usa o medicamento por comprimido, mas, normalmente, para a doença de Crohn, a gente usa os chamados imunossupressores. Normalmente, às vezes, o paciente tem medo do tratamento, porém, eu sempre ressalto para o paciente que deixar a doença sem tratamento é pior do que os efeitos colaterais das medicações. E cada medicamento, a gente vai especificar para cada paciente. Então, não existe uma receita de bolo para o tratamento da doença de Crohn. Então, de acordo com a sintomatologia, a gente vai guiar. Se o paciente apresenta sintomatologia grave, normalmente, a gente indica para esse paciente a chamada terapia biológica, que são medicações muito efetivas para o tratamento. Para a doença de Crohn e para a retocolite, também existem as medicações chamadas de imunobiológicos. É muito falado entre os próprios pacientes que apresentam a doença de Crohn e retocolite, que são terapias muito específicas e muito efetivas para o tratamento tanto do Crohn quanto para a retocolite. Hoje, o objetivo do tratamento da doença de Crohn é a melhora dos sintomas do paciente. Porém, é muito importante que a mucosa na colonoscopia esteja totalmente cicatrizada. Quando o paciente atinge a remissão, o que a gente fala, a remissão clínica e endoscópica da doença, a possibilidade do paciente melhorar a sintomatologia, melhorar a qualidade de vida, é muito maior quando o paciente alcança somente a melhora dos sintomas. Como medidas de prevenção, principalmente em pacientes que são geneticamente predispostos, ou seja, filhos de pacientes que têm a doença inflamatória intestinal ou outras doenças imunes, a gente sempre ressalta a necessidade de uma boa alimentação, alimentos saudáveis, evitar os industrializados, evitar o tabagismo, atividade física e, para sempre e quando possível, evitar o uso de antibiótico na primeira infância. Se você gostou do conteúdo, aqui no canal do AgaCore tem outros vídeos sobre saúde.